Dan 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 Eubalizo Uou, 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 uou Esse cara logo já veio Testa, testa Esse cara logo já veio de chugela Só que as ideias dele sempre é tenha Ele acha que é a marca da besta Só porque ele tá de meia, meia, meia Logo tem que tá vindo até de frente Mano, agora é certeza que eu vou te matando Até porque logo você veio de meia Com chinelo, mas da próxima vez não vem Chinelo, chuleta, exalando Por isso, filho, mano, agora é certeza que você não faz A rima que é boa Ei, você nunca foi capaz Ei, eu puxo até de bioma Ei, porque ele não teve a ginga Ei, porque ele não lava o pé Então o bioma dele é catinga Assim, ó Olha o que o cara falou, ó Ele tá de meia, meia, meia Acho que você tá maluco, sem perna Acho que eu só tenho duas Será que ele viu a meia na minha terceira perna? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Você quer me acompanhar no trap Ei, 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 aqui te travei Você tentava achar que você é um foda da ginga Mas sabe que eu desmascarei Pode pra meu manual agora é certeza Que nessa batalha eu vou no caminho Engraçado que você pensa de beber a tia Só que sua tia vai perder sobrinho Logo você fica vindo até de frente com o bingo, meu mano Nessa eu vou no trilho Porque você é muito zoado E eu sou muito engançado e você não entende o meu trocadilho Minha tia vai perder sobrinho Você sabe que agora eu rimo Graças a Deus minha família é grande Eu tenho muito primo O novo que é louco Agora na rima você sai fudido Minha tia vai perder o sobrinho A sua vai se arrepender do dia que você tenha nascido Pode pra meu mano que o cristalinho é instável Vai, mano, tipo choice Porque eu sou inabalável Logo hoje é tipo primo É o número primo Me mano, você não é instável Só que você tenta bater de frente comigo Só que eu tô imparável Você falou que seu choice Cê tá inabalável Fez um clipe sarrando lá no BK Agarro com o negão Isso não é muito agradável Jói Tá ligado então Não vai pra fazer a sua drink em soco Gostou no carrinho Apesar da pra vaga E você acusou Pode valer meu mano Ei Logo você tenta bater de frente Só que nessa batalha logo rimando Agora você nunca elabora Você é o incompetente Por isso que logo esse cara é o choice E a rima dele sempre sai de solte Então agora eu vou seguindo Fazer o curto É o amor Prazer é seu terror Eu sou o Kraut Cê disse que o choice é você Agora vai se contradizer Bargulho que é muito louco Que agora eu acabo com você Você pode ser o choice Pode ser o Karau Que deixa o nome te falar Você pode ser o Krau Que cê apoia pro Lãozinho E no final cê tranca o cozinho pro NK Barulho para cima do GOLTER Que é o Krau Que é o Krau Que é o Krau Que é o Krau Recombar seu filho Sertalão Jesus Ei 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 Eu quero ver Eu quero ver Sunk Tá bom de fraco Tá tirando hein De novo Eu quero ver Eu quero ver Sunk Na contramão da vida Eu acelero bem mais Tu passa os amigos pra trás Vai deixar sujo na rodinha Bargulho é muito louco Eu vou mandar só uma palhinha Eu sei que cê ficou sem graça Até deu uma risadinha Trouxe a atenção Que o meu clima é gastação E sabe que eu sempre mantenho A convicção Não é perder a tia Putaria é seu escroto Perder a tia É se relacionar com o homem mais novo Ai caralho Ei Na batalha né meu mano O Koshi rimando Do verso logo Taca fogo Não é relação com o homem mais novo Porque é relação Nessa que chabou o globo Logo você tenta Me bater de frente Comigo não aguenta Por isso Koshi agora Não vai se desenvolver Você não aguenta Por isso meu mano A dinossa garganta Tipo a bala de menta Mano Tô rimando nessa fita Cê tenta Por isso que rimando Agora amigo da onça Você é o choice da pineapple É Mora no abacaxi E eu que sou o Bob Esponja É assim ó Ei 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 Eu escuto Frank Sinatra E é o Sione Falando em bala de menta Se precisar uma Derreteu o microfone Bagulho é muito louco Irmão E não foi style E sabe que pra mim Você é cuzão Tanto faz É meu mano Derrete o maito Eu vou não proceder Até porque quando eu tô no show Eu cusco fogo Nesse baile Tipo Bato Ei Você logo quenta Mano Só que não aguenta Por isso meu mar agora arranja treta Me chamete de Ronaldinho no caminho Porque eu tô tacando fogo na caneta Você tá cuspindo fogo Por isso que nesse beat aqui Ninguém é que me segura Ele tá cuspindo fogo Por isso que o burro do Shrek Que tá a sua procura Você tá ligado meu irmão Porque você é um dragão Ganhar do Kenai é sempre muito fácil Por isso que na rima logo vamos Se o papo é burro do Shrek E matei ele na semifinal Nós já chegamos Por isso que logo se deita meu mano Só que você não entende essa referência Porque gostei no mic é stride E no seu cérebro ele se envolve Causam a interferência Tá ligado mano O bagulho que é uma rima dia a dia É sem caô Eu conheço cérebro Eu nunca ouvi falar em cérebro O bagulho é muito louco Deixa eu te falar Agora você vai ficar triste Agora amigo Pra tu não ficar triste Atingente Essa palavra nem existe Pode pra meu mano agora é sem caô Lógico que você não conhece Celebrou É porque é celebração Você nunca ganhou Você é um otário sesuado Você entendeu meu aliado Por isso que não é cérebro Usa o cérebro E eu celebro Porque de paz e aqui Você é passado Esse que é a verde Uou 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 Este que é bolado que eu moro Você sabe que agora O coach se engana O coach come banana Come banana Ele come banana Nessa que tu se engana Você foi pego com o travesti Que se chama Mariana Eu te chamo Mariana Eu vou até de manhã Você foi pego com o travesti Que chama maçã Você foi pego com o travesti Que chama maçã Eu te conheço 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 Mas a pessoa Você tem uma disciplina Mandaram para as fodas E ninguém nunca gritou Com essa rima O cabelo que é muito louco Neguinho vê se tu se toca Você que pegou a maçã E se surpreendeu Quando viu a minhoca Você é muito otário Você nunca rimou bem Na batalha que falta vocabulário Por isso meu mano agora Nessa aqui eu vou continuar Geral sempre mandou essa rima E você ainda não parou de pegar Vamos mais Eee Presta atenção que aqui eu não tolero Eu tô perdendo Mas eu já tô ganhando de 4x0 Presta atenção Como é que tá 4x0 pra mim no placar Como é que você fala amigo Que na rima eu nunca vou te ganhar Você nunca vai me ganhar Na batalha você é fudido Fala que ninguém é mais Foi roubado No comentário você ia falar Que eu tinha vencido Olha a batalha você é imbecil Depois é só procurar Nossa batalhice Ele admitiu Fala Deu terceiro round Falaram que eu tinha ganhado De 2x0 Aí eu comentei Mano não fala isso do moleque Isso é pra boneleiro Olha só o gargulho que é louco Olha o que eu falo pra tu Eu te defendi no comentário Quando o circo te chamou de pau no cu Você fez me defender Geralmente quero ser Certeza aliado Aí você falou Eu sou bom Mas eu admito Ele é roubado Faz daqui você um cuzão Sinceramente Você tem que então sair da frente Porque mano Você é muito incompetente Vamos nessa batalha família Jesus amado Esse microfone tá de doer Ei 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 Vamos ter que ter Os irmãos do Kenae Gostei Kenae próxima fase